Dois casos que chamam a atenção. O primeiro deles, uma mulher está assediando um homem, dizendo que se ele não sair com ela, ela vai contar para a esposa dele. É isso, Ivan? É, perfeitamente. A vítima procurou a delegacia. Uma situação diferente, né? Alegando que essa senhora que está em tratamento, uma UPA aí da cidade, e acho que ela teve uma conversa com essa vítima, conversaram, e pelo que consta, segundo a versão dele, ela está querendo que ele tenha um caso com ela. E ele não quer ter caso com ela, e ela está ameaçando de contar para a esposa dele, está perturbando, está ligando. Então nós já temos o nome dessa senhora, ela vai ser intimada na delegacia para prestar esclarecimento, para saber o que realmente está acontecendo. E agora um outro fato que chama a atenção é que uma mulher, ela procurou a delegacia informando que está sendo acusada de ser macumbeira, e que também ela está sendo acusada de que no condomínio onde mora, as pessoas estão mudando por causa dela, por ela mexer com magia negra. É, na verdade, essa vítima, ela mora aqui na proximidade do... na Praça do Peladão, mora num apartamento, e essa, na verdade, é a síndica, ela alega que a síndica está ofendendo ela, né, em sua honra. E já há um certo tempo está havendo um crime, assim, de... eles não estão se entendendo, né, nem a vítima, nem a noticiada. E devido a ela ter falado que outros inquilinos estão mudando do apartamento, devido a essa vítima ser macumbeira, ela veio pedir providências, e nós estamos tomando providências. Vamos chamar essa senhora, que é a síndica lá, para que esclareça o que realmente está ocorrendo lá. Amém. Amém.